É uma obrigação de um baiano, de um santo-alacolitano, de uma pessoa preocupada com a cultura, com o patrimônio artístico, cultural, da arte saca baiana, e entendendo que a Basílica do Senhor do Bovim é o altar maior da religiosidade católica baiana e uma referência brasileira. Tanto ajudei com muita alegria, eu me preocupo muito com o acervo cultural baiano, como mencionou o prefeito, conseguir liberar também recursos para recuperar o Museu da Misericórdia, que é o mais importante e o mais visitado museu da arte saca baiana, e eu quero vê-lo em breve recuperado. Mas ajudando a cidade também, embora não tenha a ver com a religiosidade, eu liberei 10 milhões para a recuperação do mercado modelo, que é também uma referência da nossa cultura e da nossa baianidade. Deputado, como que o senhor vê essas mudanças que foram feitas no Ministério do Turismo, através da Lei Rouanet, sobre investimentos agora na arte saca? O governo está procurando não pulverizar recursos. Muitas vezes você usava recursos para fazer uma festa, e depois da festa não sobrava nada, sobrava só poluição e sujeira. O governo está se preocupando mais em fazer coisas permanentes, cultura sim, mas cultura permanente, cultura que valorize a juventude, que estimule a juventude. Claro que teve que dar uma parada, tinha muita gente, muito artista famoso, milionário se tornando bilionário, o Mundial da Lei Rouanet, o que não é o cabelo. Se o senhor puder fazer um spoiler, mais ou menos um panorama do que vem, como o senhor poderia resumir? Eu diria que a tendência é que volte a acelerar, em busca de projetos, e realmente ter o significado cultural, para valorizar a tradição nacional. Essa é a preocupação. O que o governo federal está querendo evitar é que o dinheiro seja desperdiçado.